Já nasceu o Deus menino E as vaquinhas vão no chico Brimbo, 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 Mary Mary, 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 Cristo Cristo, Cristo, Mary, Mary Esta noite Olham por nós As mãos cantam De lá do céu Carneirinho me dá mané Passarinho de manhã né Cantam Tudo tão bom Papai Noel Mono do céu Amém Amém